A abordagem dos policiais da CPE foi próxima à Igreja Matriz, no centro da cidade. Chegando lá, eles encontraram Ivani Ferreira Pio Júnior, deitado ao solo, embriagado, com uma arma de fogo calibre .38, municiada na cintura. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Pode ser noticiado pelo COPOM que um indivíduo provavelmente estaria armado ali na Rua Benjamin, constante, na área central, próxima à Igreja Matriz. Nós deslocamos, então, para essa região. E lá, próximo àquela sorveteria Moranguim, foi localizado esse indivíduo. Esse indivíduo estava caído ao solo, deitado ao solo, dormindo, com essa arma na cintura. Ele foi desarmado, foi algemado e conduzimos ele com essa arma que estava municiada até aqui à Delegacia. A única coisa que ele nos informou é que ele comprou essa arma na cidade de Rio Verde para a sua proteção, visto que está sendo ameaçado. E após ingerir bebida alcoólica, ele adormeceu naquela localidade ali, só acordando com a nossa presença. Já foi checado os antecedentes criminais dele? Sim, ele até de acordo com ele mesmo. Tem uma passagem por 157, passagem de roubo, que aconteceu há uma semana. Segundo ele, ficou preso apenas dois dias e já estava solto novamente. Quais serão as providências aqui na Delegacia? Agora vamos apresentar a ocorrência, juntamente com a arma e o indivíduo, a autoridade policial, o delegado de plantão, que provavelmente irá lavrar o alto prisão em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.